Música Entrou dentro do carro, roubou meu som, roubou a chave, roubou tudo a chave que mexia no carro Roubou os alto-falantes, roubou tudo que tinha no carro O cara fez uma limpa no meu carro, o cara fez uma limpa no Voyage, roubaram tudo E aí galera, firmeza total, vamos começando para mais um vídeo E dessa vez eu vou falar o dia que roubaram meu carro, o dia que roubaram o Voyageiro O dia que entraram aqui dentro do Voyageiro, roubaram tudo, tá ligado? Então vamos começar no vídeo aí Então galera, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre fortalecendo o canal Sempre fortalecendo a gente a continuar com os vídeos pesados no canal, firmeza Obrigado a todos mesmo, um salve para todo mundo, tamo junto galera e vamos nessa O dia que entraram aqui dentro do meu Voyage, foi um dia triste Foi um dia que estava chovendo, a gente estava dentro de casa Foi coisa de segundos O Voyageiro estava na garagem aqui, onde estava do mesmo jeito, aqui estava do mesmo jeito O portão estava encostado, tá ligado? E nessa época a gente tinha um cachorro, a gente tinha um cachorro pastor alemão Cachorro bravo demais O cara entrou no portão, entrou no portão, entrou dentro do carro Roubou meu som, roubou a chave, roubou tudo a chave que mexia no carro Roubou os alto-falantes, roubou tudo que tinha no carro O cara fez uma limpa no meu carro, o cara fez uma limpa no Voyage Roubaram tudo cara, foi um dia triste pra caramba Foi coisa de segundos assim, o cara entrou dentro do carro Não sei como que ele conseguiu entrar Porque o Voyageiro costumava ficar trancado O Voyageiro ficava trancado, o cara entrou dentro do carro Tirou o som, quebrou até meu painel Meu painel aqui tem uma parte quebrada Até hoje que o cara puxou o som Do jeito que ele puxou o som, quebrou o painel Tá ligado? E foi tenso esse dia O cara conseguiu também entrar lá no porta-mala Não sei como que ele conseguiu entrar no porta-mala Isso aí foi um mistério Porque não tinha chave dentro do carro, não tinha nada O cara conseguiu abrir o porta-mala Entrar lá dentro do bausão E desparafusar os parafusos dos alto-falantes lá dentro Levou meus alto-falantes A gente ficou sem som durante um tempo Porque naquela época era meio difícil Colocar som no Voyage Tinha um som, era toca-fita E o cara levou O cara levou toda a chave que mexia no carro Alicate, chave de pressão Todas as chaves que mexiam no carro E foi tenso Que a gente depois demorou um tempão Pra comprar outro som pro carro Ficamos pensando se a gente ia colocar outro som no carro Porque a gente ficou com medo De o cara voltar e roubar de novo O cara quebrou o painel Nossa, velho Eu olho até hoje o painel Que tá quebrado por causa do ladrão Mano, o que esses ladrões ganham Ficar roubando as coisas dos outros Vai trabalhar Bando de vagabundo Ficar roubando as coisas dos outros Achei que é fácil Pra comprar um somzinho hoje pro seu carro Você tem que trabalhar Você rala lá o mês inteiro Vai lá e compra o somzinho E vê um cara do nada E rouba seu carro Rouba seu som Rouba suas conquistas É difícil essas coisas aí Eu tô ligado que é Que a gente já passou por várias coisas também Já tentaram roubar meu carro No centro da cidade também Eu já tinha carta Estacionei o carro lá A gente foi numa feirinha Que tem aqui em Bauru Aqui de domingo Uma feira do rolo Que chama aqui A gente deixou um carro lá no centro Lá quando a gente voltou O vidro tava tudo quebrado O vidro tava quebrado O cara tentou levar o carro Tinha a blusa Tinha a chave Tinha várias coisas dentro do carro O cara não levou nada O cara queria levar o carro E o carro não pegou Porque a gente tirou o cabo da bobina também Que liga na bobina No distribuidor Então você dá a partida O carro não vai pegar mesmo O cara fez isso A gente escutou que o cachorro Tava meio Meio latino Meio desesperado Mas a gente não tinha noção O que tava acontecendo Dentro do Voyage E eu saí Eu cheguei até a sair fora Pra ver o que tava acontecendo E eu acho que eu passei aqui na garagem Que o ladrão tava dentro do carro O ladrão viu eu Mas eu não vi o ladrão O ladrão Eu acho que ele viu eu Ficou assustado Só que eu passei Não consegui ver ele Aí vim aqui na garagem Eu olhei pra fora Olhei pra todos os lados Não tinha nada Voltei pra dentro de casa Olha aqui um pouco Que a gente escutou mexendo no portão Acredita que o bandido Roubou tudo Depois ele conseguiu Ele abriu o portão Saiu correndo Saiu correndo Chegou a cair chave No meio do caminho Tá ligado E a gente ficou desesperado Mano roubaram o som Roubaram o som A gente ficou desesperado Meu pai também ficou desesperado E o cara conseguiu levar No outro dia seguinte No outro dia seguinte Vocês não vão acreditar Que o ladrão fez O ladrão voltou O ladrão voltou de manhã E deixou o som E a chave de reserva Que a gente tinha Deixou na frente de casa Deixou o som Eu acho que ele foi Lendo o traficante Lá na boca E o traficante Eu não queria pegar Porque essa época Já tava na época do CD Tá ligado E o som era de fita ainda Era de fita O cara deixou aqui na frente Tipo assim Ah mano Desculpa que eu roubei Seu som aí Foi mal aí mano Tô te devolvendo Mas o som nem tava mais ali Os cara de manhã Acho que passou alguém na rua Viu o som ali Falou Vixe é esse mesmo Que eu vou levar embora E os cara levou A única coisa que ficou Aqui na frente Que sobrou Foi a chave de reserva A chave de reserva Ficou aí na frente Aí a gente pegou Guardou a chave Mas a gente viu Que o som tava ali também Porque era de areia Aqui na frente de casa Então tava a marquinha Certinho do som Assim no chão E a gente Perdemos o som Totalmente O cara deixou O painel quebrado Deixou o maior prejuízo Então é desse jeito galera Foi assim que aconteceu Tô contando a história Eu já tinha feito Um vídeo desse Antes Mas o cara Que hackeou Meu canal Excluiu Todos os meus vídeos Então eu tô fazendo De volta Alguns vídeos Que pegou Bastante visualizações E os vídeos Que as pessoas Tão chegando no canal Tão perguntando Ah faz um vídeo assim Faz um vídeo assim Então eu tô fazendo Aí os vídeos interessantes Que eu já tinha feito Pro canal Só que excluíram Aí quando hackearam Tá ligado Mas é desse jeito galera Eu espero que vocês Sejam gostados da história Em breve a gente vai estar Contando mais histórias Pesadas aí Pra vocês Tem umas histórias Que aconteceu com Voyage Que vocês nem acreditam ainda Então velho Se você quiser ver mais vídeos Vamos deixar o like Vamos bater uma meta De 200 likes nesse vídeo Se bater uma meta De 200 likes A gente vai estar fazendo Novos conteúdos aí Novos assuntos aí Mano Que vocês não tem nem noção Que já aconteceu comigo Então vamos deixar os likes Vamos compartilhar o vídeo Vamos se inscrever no canal Que tem vídeo toda semana Vamos assinar o sininho Pra receber as notificações De vídeo Quando eu postar Então é isso aí Galera Vamos que vamos Eu espero que vocês Sejam gostados desse vídeo Vamos deixar o like Vamos estralar Vamos compartilhar Se inscrever E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.